Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa Aqui ao lado do Henrique Nunes e do Thiago Faria Os dois aqui da Holmes, né? Mais uma vez a Holmes lançando uma ação Ousada, arrojada Apresentando campanha de finalização hoje Para os arquitetos aqui Mas uma campanha de finalização que tem particularidades Tem diferenciais em relação a algumas Que a gente vê por aí A primeira grande vantagem é que não se cria Uma competitividade entre eles Todo mundo que alcança a pontuação, ganha o prêmio Não tem aquela coisa de, pô, cheguei perto O outro me passou no último dia Na verdade a gente não quer frustrar ninguém E o maior objetivo é o que? É atender os dois pesos da balança O top e quem tá começando Exato, é Mas quem tá começando A campanha dá início com 80 pontos 80 pontos equivale a 80 mil Sim E o top é aquele cara que pega aqueles projetão Eu fiz um meio E você não perdeu um ano, né? É um ano, um ano Tu pega 80 mil e divide por 12 Vai dar sete palmas Dá nada Então eu fiz uma... E também eu ousei Querer buscar o top Meio com o ego dele Se tu dobrar a campanha Tu ganha tudo Olha só Eu ia contar isso no final E aí que já colocou aqui Essa é uma das particularidades O aspecto de ter a pontuação E todos que alcançarem Ganharem o prêmio Muitas lojas já tem feito, né? Mas de dar todos os prêmios da lista Essa é a novidade É algo diferencial mesmo Estava querendo meio que impactar o pessoal E ver o que eles vão levar hoje pra casa E comentar com o pessoal Estou querendo que todos os arquitetos Fiquem sabendo da campanha mesmo Hoje foi alguns que vieram Tem uma média de 30, 40 arquitetos Eu vou sair daqui comentando Espero que sim É isso que eu quero Estamos de portas abertas Pra todo mundo que quiser participar aí com a gente Quando a gente fala de elevatores Eu vou relacionar pra deixar O profissional que de repente não veio Com água na boca Ela começa com um iPad, né? Aí passa por uma viagem nacional Depois vai pra uma viagem pra Disney, né? Depois a pessoa vai pra uma viagem pra Europa Que ela pode escolher entre Barcelona, Milão ou Paris Aí tem carro, né? É o Nissan Martin O Nissan Martin Depois tem o HB20 Enfim Mas assim, a gente lançou essa campanha Lançou essa proposta Mas assim, a empresa tem estrutura E tem profissional que não vem só por causa dos prêmios A pessoa já tem um nome a zelar Então a empresa se preparou Hoje nós somos 35 funcionários E o prêmio, a campanha é uma consequência dessa parceria, né? É uma consequência Nós temos que aproximar os profissionais da loja mesmo Deixar o profissional se sentir dentro de casa Que a gente consegue dar assistência pra eles E levar o nome deles pra cima Agora, me diga uma coisa O fato de ter uma variedade imensa de produtos Também contribui muito, né, Tiago? Porque o profissional vem aqui com o cliente dele E ele já praticamente resolve tudo, né? Sim Nós focamos em ter muitos produtos Pra vários nichos também de mercado Produtos tops, que nem Sierra, Tissou e tudo mais E alguns produtos também de outros nichos Também não caindo na qualidade E focamos também forte nos parceiros Nós queremos que o arquiteto venha aqui E consiga, dentro da nossa loja Fazer uma casa completa pro seu cliente Mas as novidades não param por aí Na verdade, vocês estão vendo hoje essa matéria Que apresenta esse programa De relacionamento entre profissionais Profissionais, arquitetos, designers de interiores Com a Holmes E na semana que vem Vocês vão assistir aqui no programa Mais uma ação inovadora Ousada, arrojada Como é a cara da dupla aqui, não é? Eles estarão fazendo um showroom Numa casa aqui no Acapulco Num dos condomínios fechados Mais conhecidos do Brasil, né? E também fruto de uma parceria Que vocês realizaram, né? É verdade, então Nós estamos fazendo essa casa no Acapulco Estamos fazendo mais duas Uma no interior de São Paulo Por quê? Nós criamos uma proposta pro cliente investidor A maioria desses clientes Dessas casas grandes Dois, três mil metros É tudo investidor Então nós temos uma proposta pra ele Então assim O profissional que hoje Tá atendendo um cliente que é investidor Vem aqui até a empresa Vem conversar comigo O Tiago fala Qual a proposta que vocês têm por investidor? É muito diferenciada E eu garanto No mercado não tem Aliás, o Henrique e o Tiago Fazem questão absoluta também, não é? De se passear com empresas Que estão aí no mercado Trabalhando também de forma séria E que complementam O mix de produtos de vocês, né? É, na verdade assim Todos esses parceiros hoje 100% É uma via de mão dupla Eu não gosto que os parceiros Venham Investam na minha empresa E não consigam Buscar o retorno deles Então A Dilma teve aqui O Alan teve aqui A Sassman teve aqui Como os outros Todos já tiveram retorno É uma via de mão dupla, né? É, é Quando vocês abriram, não é? Existiu uma certa dúvida E tal Um certo receio do mercado Que é natural, não é? Hoje o que a gente percebe É muita gente de Santos Abrindo loja aqui E vendo que o Guarujá Realmente tem mercado É, o pessoal tem meu receio De ver grandiosidade no Guarujá É, tudo é em Santos Vamos comprar coisa boa Tem que ir pra Santos Agora tá mudando Vamos comprar coisa boa Tem que ir pra Guarujá Olha aqui a dupla A Liliana Ambrosa E a Cláudia Villela E elas Por conta de trabalho Chegaram a pouco tempo Pegaram a apresentação Da metade pra frente Já vou denunciar Vocês duas aqui Não, é verdade Fazer por conta de trabalho Tá justificado? Olha, quem passar a pontuação máxima Ganha todos os prêmios Que coisa boa, né? Poxa, boa Gostou, Liliana? Presentão de Natal, né? Só de saber essa notícia Aí já é um presentão de Natal E aí assim À medida em que Essa parceria se fortalece A relação vai ficando Mais entrosada também Vocês conhecem já Os instaladores deles A equipe de vendas Sabem que podem confiar Isso é importante Para o profissional Ah, com certeza A gente traz os clientes Aqui tranquilamente O comprometimento da loja A variedade de produtos A pontualidade O bom gosto Na escolha dos móveis Tudo A Holmes Ela meio que está abrindo o caminho E mostrando o Guarujá Para toda a região E até para outras regiões Muitas lojas de Santos Têm vindo se instalar aqui Têm procurado aqui A Sate Colchões Dão Gurô agora recentemente Nosso queridíssimo amigo O Alan da House Decor Que é parceiro aqui da Holmes Também já está Abrindo loja aqui no Guarujá O Guarujá está Florescendo Está chegando Está em efervescência E os meninos Têm muita responsabilidade nisso Nossa, muita Os dois Formam uma dupla Eu acho que o campo Que a gente tem aqui no Guarujá O próprio O Jordi Acapulco A gente tem bastante Com nomínio fechado Tem bastante turista também Então assim A época do ano Que a gente está chegando Está chegando muita gente De fora E está vendo essas lojas novas Às vezes a pessoa Vem de fora Está comprando uma casa aqui E não tem condição De trazer de São Paulo Já vê por aqui mesmo Num passeio agradável Estar numa loja dessa Conhecendo os objetos Que eles têm E o profissional O profissional Os proprietários Dessas casas em condomínios Como ela mencionou Acapulco Tem outros aí Eles normalmente Muitos moradores Não são daqui Tem casa de praia aqui Eles têm Utilizado os profissionais Aqui da região Em sua maioria Ou eles têm trazido O profissional também Lá da capital Eu acho que hoje Isso acabou um pouco A Baixada já está muito boa Não sei Antigamente Até mesmo Os próprios clientes daqui Tinham a necessidade Pediam pra gente Ir a São Paulo Pra comprar Hoje não tem mais isso A luta profissional Parceira aqui da Homes A Helenice Cardoso Vamos fazer justiça Da última vez que eu vim aqui Apresentar a mostra Homes e decoração Não consegui Tinha um outro evento Não consegui esperar A Helenice Estamos aqui Mas é interessante Essa e outras mostras Estão acontecendo pela cidade É interessante isso Pro cliente visualizar Os ambientes Individualizados Ter uma referência Do que ele vai fazer Na casa dele Ajuda muito Muito E a nós também Eu acho que é Uma visibilidade legal Onde eles vão conhecer Um pouco de traço De cada um Cada um tem um perfil E é legal você mostrar Isso nas amostras A gente tem feito Algumas coisas Que estão ficando legais É E é gostoso Que também é uma prática Interessante pro profissional Que vocês vão variando Em determinada hora A Helenice assina Um determinado ambiente Na outra assina Outro ambiente E aí não tem interferência Do cliente É A gente idealiza Um cliente Pra gente formar Um projeto E aquilo foi assim Eu peguei Nessa amostra Exatamente Nós usamos tudo Sierra Então foi fácil Porque os produtos Da Sierra São lindos Eu sou fã Eles tem uns produtos Muito modernos Hoje eles estão Com o clássico Misturado com o contemporâneo E dá essa Essa miscelânea maravilhosa O fato de ter uma loja Que tem Essa variedade de produtos Que consegue te atender Em praticamente todos os aspectos Da decoração Ajuda muito também É um local Onde você pode trazê-lo E aqui você tem Inúmeras marcas Onde você vai agredando Aquilo que ele gosta E isso facilita muito Porque a gente não precisa Estar saindo E aquilo que ele não tinha Ele trouxe parceiros Pra colocar aqui Muito Quer dizer Tá tudo aqui Tá tudo aqui E ele é muito responsável Ele nunca falhou comigo Em nenhum momento E não falha com ninguém Então eu acho que é aí Que tá o grande caminho Desse pessoal Vamos bater um papo com a Aninha Tacarracha Ana que tem aqui Uma proeminência De trabalho no Guarujá Ela é aqui do Guarujá O Guarujá tá com tudo A Holmes foi Vamos dizer assim Quem abriu o caminho Hoje chegando várias lojas de Sancho Não se instalando aqui Principalmente a sala de decoração Que bom pra vocês né Aninha Nossa foi muito bom Os meninos abriram uma parceria assim E pra mim foi melhor ainda É verdade Aninha Ela hoje veio aqui também Atendendo a um pedido A um convite Da Holmes Conhecer o programa De relacionamento O programa de fidelização Que está sendo lançado Hoje aqui Muito bacana Eu achei muito interessante Porque afinal de contas Acho que todo mundo Trabalha No intuito de servir Bem o cliente E também de ser premiado É muito bom né Os projetos corporativos Querem que fique pronto No início de dezembro Pra poderem faturar Nesse mês de dezembro Que é um mês comercialmente forte né E os projetos residenciais Até o Natal tem que estar pronto né Tô tranquila no meu comercial Que eu já entreguei Agora eu tô só no residencial Já cumpriu a primeira etapa Agora eu tô só no residencial Mais tranquila Mais respirando E contando com a parceria dos meninos né Eu acho que é o que eu mais prezo Numa parceria É a entrega correta A instalação né É a instalação Eu acho que é o principal Pra ser meu parceiro Olha deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui Ao lado da Fernanda Lins A Fernanda vai me corrigir se eu estiver errado Muita gente falou sobre qualidade dos produtos Variedade da loja A dimensão da loja 1500 metros quadrados né O trabalho do céu dos meninos Mas eu acho que o que mais credibiliza eles Foi o elogio que eles conseguiram arrancar da Dilma aqui Pra arrancar o elogio da Dilma A Dilma é muito sincera Muito autêntica né Fez questão de pegar o microfone E fazer elogio A parceria Ao retorno que ela vem tendo Isso foi acho que A bola da noite né Foi a sensação olha E pra mim Eu achei muito legal O depoimento dela Não é? Porque veja bem Eu tô vindo aqui Pela primeira vez na loja Tô encantada né E as pessoas né Pedro Isso aí eu acho que os meninos São bacanas né Sério São sinceros né E essa credibilidade que ela falou É bem bacana Porque a gente como profissional Tem um pouco né De receio Tem uma responsabilidade né Exatamente A gente indica A gente é responsável né Corresponsável né Então é bem bacana Então eu achei Vocês hoje Encaram isso como um elemento de contribuição? Eu acho que ajuda As vezes não é bem o perfil da gente assim Né Do arquiteto Mas o que eu acho bacana É que assim Exatamente Acaba tendo uma força maior né Então não é só por causa do programa deles de fidelidade Porque assim Você vem com um cliente aqui Ele vai olhar Ele vai gostar do produto E agrega outras coisas A decoração A iluminação Isso é bacana Acaba sendo bacana pra todo mundo E até pra gente É Porque o tempo fica né Mais curto Eu tô bem Tô feliz de estar aqui Tô satisfeita com Um trabalho dos meninos E eles passam uma credibilidade I'm following my hand Leaving all the doubt behind I'm ready to turn my life around And take my own palace Hey A picture in my mind Letting the colors And why Legenda Adriana Zanotto